Fala, gurizada! Beleza, turma? Como que vocês estão? Estamos aqui no Nantes, mais uma vez. Aqui que trabalha o Matheus D. Taylor também, ó. É tudo aqui dentro, na mesma loja. Estamos aqui num sábado à tarde e eu fazendo os caras trabalhar, ó. Era pra estar tudo em casa tomando um. O que nós íamos fazer aqui, gurizada? Colocar os espaçadores no S10. A gente testou aquele dia, viu que dava. E agora, como já trocou a direção, já arrumou ali o pit, o meu auxiliar, que é o que estava com defeito, estamos colocando eles agora, tá? Os espaçadores da Tadson. Mais uma caminhonete, usando Tadson Off-Road, ó. Contato aí da turma. Todo usinado de alumínio. Já vem com as porquinhas aqui. Prisioneiro que vai pegar a roda. E o prisioneiro, não. Aqui vai no prisioneiro original. E esse aqui vai no da roda, ó. Já estamos colocando lá na frente. Cadê? Tá no jeito aí? Olha lá, acabando de apertar já o primeiro. Acabando de apertar. Tem que segurar lá no freio, né? Pra apertar o espaçador, porque a roda não pega no chão assim. Ó, guia do cubo. Tudo usinadinho, bonitinho. Os parafusos vão aqui nos prisioneiros originais. E aqui são os prisioneiros novos que vêm prensado aqui no espaçador. Vai ter que endiretar o volante lá, né? Ele vem aqui na mão. Daí esses prisioneiros que vêm nele, a gente coloca a roda, entendeu? E neles vai as porcas originais, ó. As porcas que eram da roda mesmo. Olha lá, ó. Pronto. Endireitou aqui a roda. Só botar a roda. E pra isso, gurizada, deixa eu mostrar aqui na espada, turma que tem a S10 aí, ó. Teve que fazer umas adaptações aqui dentro, ó. Aqui a S10, ela tem um canto no para-choque, a gente teve que tirar ele. E aquela sobrinha de lata que ela tem aqui pra dentro também, ó. Isso daqui a gente bate um pouco pra dentro também. Só pra... E prevenir de pegar, né? Na verdade, ele não ficou pegando. Mas com o carro trabalhando, um desnível, é possível que ele pegaria. Daí ia poder arrancar o para-choque fora, ia poder arrancar o... Esragador aqui fora. Ia ser muito pior, entendeu? Daí ele fez uma funilariazinha ali pra nós. Depois vamos repintar ali o cantinho. E vai ficar zero, ó. Esse aqui já tá montado, tá? Tá até com o espaçador. Inclusive, eu cheguei atrasado aqui. Ali o para-choque. E ali a latinha de trás, ó. E ela ainda tá fora do chão. Então, a gente não dá pra ter noção real ainda. Mesmo fora do chão, ó. Já dá pra ver que foi mais pra fora. Por que que dá diferença? Quando ergue, a roda vai pra dentro. Quando põe no chão, a roda vem mais pra fora um pouco. Por isso que a gente só vai ver quando ela estiver no chão. E as traseiras ainda estão original. Olha o tanto que é pra dentro essa roda, ó. Vamos pegar daqui o rumo pra vocês verem, ó. Ó, aqui é o rumo do pneu, ó. Olha o que o rumo que vai a lataria, ó. Vamos ver aqui, ó. Ela é um tanto assim pra dentro da lata, ó. Mais até, eu acho. É, tanto assim pra dentro da lata. Porque originalmente a S10 não tinha esses alargadores. Foi colocada em 2006. A pitbullzinha, quando ela foi desenhada, ela foi desenhada sem isso aqui. Isso daqui era uma lata lisa. Entendeu? Por isso que o povo reclama muito que as rodas delas são pra dentro. Ainda mais que a gente levanta a suspensão, vai mais pra dentro ainda, ó. Aqui de trás dá pra ver bem maior a diferença, ó. Dá pra ver bem mais a diferença aqui por trás. E aqui também a gente tá colocando a roda. Vamos acabar de botar essa dianteira aí. Passar pras traseiras. Já dá pra filmar, ó. Hã? Mexendo o pneu aqui, ó. Só dá uma apertadinha aqui, né? Já desce, Felipe. Não, beleza. A gente já viu o resultado da dianteira, como que ficou. Um ralukinha prata aqui, ó. Pela roda, ela é 2011. Vamos ver. Vai, tá sem etiqueta aqui. Acho que ela é do passageiro. A 2011, 11, veio com a roda prata já. Igual das duas em diante. De 2010 pra baixo, ela vinha diamantada. Então eu creio que essa aqui é de 2011, ó. Vamos ver. Ah lá, guri. Paita Expert. Por que que eu vim mostrar as caminhões? Eu tive uma igualzinha a essa. Só que essa é rara, guri. Ela é da uma SRV manual, ó. Tem poucas delas. Eu tive uma dessa igualzinha, só que era automática. 11 e 11. E ela foi do meu pai antes de ser minha. Então meu pai usava exatamente esse Santo Antônio aqui. E estribinho. Só que isso aqui ele não coloca, não. Nesse aqui é... Vou nem falar nada. Então... Achei legal. Tá bem no avô, né? Pinalzinho novo. Vamos tirar ali os cavaletes? Bora. Tirar os cavaletes. E ver o resultado final aqui da dianteira. O que mais preocupa é a dianteira. A traseira não dá problema nenhum. É só colocar e pronto. Aqui que tá o BO. Ó, eu vou só esterçar aqui, ó. Esperar. Fazer a leitura. Pode ser, pode ser. Vamos ver. Ó. Na mão aqui ela tá bem livre, ó. Mexe o volante aí pra nós ver. Olha lá. Tá livrinho, ó. Livrou dali, ó. Vai pro outro lado. Ali também. Tá passando perto, mas tá indo ainda. E eu acho que com isso, turma... Pode parar já, tá bom. Eu acho que com isso... Ela vai esterçar mais também. Porque ela pegava muito no chassi, ela. Então, ó. Tem até a marca lá, ó. Ela pega muito no chassi. Com o espaçador, eu acho que ela vai fazer mais curva. Entendeu? Vai livrar o chassi. Ó, com certeza o tanto que tá virando. Ó. E ficou bem pra fora, ó. Ficou quase rente com o paralama dela. Ó a diferença da dianteira pra traseira, ó. Nossa, a traseira a gente nem vê de direita a roda. A dianteira tá bem mais pra fora. A garçada ficou chocante pra fora? Não, não ficou muito. Olha lá, ó. Puta, de trás ficou bonito, ó. Ó, de trás você vê o pneu inteiro quase aqui. E o traseiro tá bem pra dentro ainda do paralama. Olha lá, ó. 32 milímetros, tá? Esses espaçadores. Caso o pessoal esteja perguntando. Parece mais discreto. É que a dianteira, na verdade, quando ergue a suspensão, ela fica bem pra dentro a roda. Fica até meio feia. Vamos colocar atrás agora e show. Erguei ali a traseira. Botar no diferencial ali e já erguei as duas de uma vez, ó. Ai, mandei, vamos ver. Vai ter que baixar um pouco, eu acho. Vai ter que subir em cima ali. Deixa eu subir aqui pra você. Vai. Aí, ó. Trabalha em equipe. Já vem o sábado à tarde, mexendo no treino, eu não vou ajudar. Olha lá. Tem que ter vergonha, né? Aí, deixa eu empurrar aí pra você. Aí. Tem que puxar mais pra direita aí, ó. Aí. 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 Já tá erguendo já. Atrás é mais fácil que não tem as bandejas. Vai direto. Aquele todinho na mão, mas tudo. Não, tá bom. Ah, tem que soltar as rodas. Puta. Aí, pelo menos já tá no jeito. Soltar as rodas e ir soltando aqui também, ó. Eles vêm tudo torqueadinho no outro. Desembalar aqui eles, ó. Aí, ó. A parte de trás deles, vocês não viram, ó. Toda usinadinha. Vai vir direto no cubo. Os prisioneiros prensadinhos aqui, tudo certo também. Tá com a chave? Tá com a chave aí. Aí, ó. Só disparar a função do outro e mandar pra lá. Acho que é mais fácil. É só pegar lá o espaçador. A de trás é só tirar um e pôr o outro, ó. Totalmente plug and play, né, que fala. Olha lá, ó. Aí, pega as porquinhas aí. Colocar ali, ó. A traseira vai no tambor. Ó, a traseira não tem guia de cubo, ó. Mas agora vai ter. Vai ficar melhor que o original. Olha lá, ó. Prende ali o espaçador e vai ficar com a guia do cubo ali, que não tinha originalmente. Só colocar. Aí, o outro aqui. Olha lá, ó. Vou até pôr aqui, né. Pronto. Você viu o quatro polegado aí, de boiadeiro? Mandei, vamos ver. Aí, ó. O lado cônico pra dentro, pra centralizar. O pau, ó. Só apertar. Olha lá o baita ali, ó. Sertanejo. Ali, ó. Quatro polegadas. Ficando boiadeiro. Parecendo o quê? Olha, ele está bem aqui, ó. Em cima do... Em cima da mola ali, ó. Quer ajudar aí? Pesou? É para ver as costas, né? Não, deixa eu pôr aí, então, pra você. Não, eu põe. Aguenta aí. Tá quase. Quase tanto, ó. Olha aí. Aqui, ó. Aí, mano. Olha o Fusion passando brabo ali. Apertando ele de cá também. Olha o Triton. Olha, a traseira quase que ficou pra fora, ó. Porque a traseira, como o eixo não muda, independente de erguer ou não, ó. Ficou bem rente, ó. Aqui, ó. Ficou indo um pouquinho pra dentro, ó. Mas se eu colocasse maior que isso na frente, não ia dar pra usar. Ficou boa. Por no chão também, pra ver o resultado. Tá quase acabando, turma. Semana que vem, vamos parar ela aqui pra dar uma geral. Fazer tudo que tiver de fazer aqui de estética. Aí ela vai ficar bonita. Quase acabam já essas partes de mecânica, de desmontação, de sujeira. Aí fica bom já. Olha, eu não sei se vai pegar no vídeo, mas... Dá pra perceber a diferença, hein? Ficou mais bombadinha, ó. Olha lá, ó. Quase saiu pra fora aqui do Paralama, ó. Saiu, na verdade, um pouquinho, ó. Ficou bonito pra caramba, turma. Olha lá, ó. Por ela ali fora pra ver melhor. Você dá uma rainha nela pra mim depois, pra eu pegar ela saindo aqui? Daí acho que não vai ver melhor a diferença. Eu curti. Achei massa. Ó. Vai lá no lixo aqui pra... Pra oficina. Queria agradecer muito o pessoal lá da Tadson, cara. Já é a quarta caminhonete que nós estamos usando o material deles. Eu não tenho nenhuma reclamação. O pessoal atende você. Eu tive dúvida na Amarok, no negócio. Eles nos responderam rápido. Eu gosto muito, cara, desse sistema da Tadson aqui. É, arranja a Amarok. É, quarta caminhonete. Que os passadores Tadson off-road. Olha lá, ó. Eu tô... Eu tô vendo a diferença. Tem que ver andando na rua, né? Dá pra ver eles ali, ó. Fica pratinho. Tem gente que pinta de preto. Eu acho legal deixar assim pra ver que é de alumínio, sabe? Olha lá. Na frente também, ó. Fica bonitinho. Ó, a baita saindo, ó. Puta, só tá faltando farol de milho. Puta, deu diferença pra caramba, ó. Ó, de trás lá, ó. De trás chegou até a sair pra fora, ó. Vamos ver. Ah, dá pra ver claramente andando. Deu pra ver facilmente a diferença aqui, ó. Ficou massa pra caramba, cara. Ó, a baita. Gurusado, eu fiquei feliz. Eu gosto quando faz um trem dar certo. Olha lá, ó. Caramba, véi, ó. Saiu até pra fora aqui o cantinho, ó. E os dianteiros, que eram os mais pra dentro. O pessoal até falava nos vídeos que era muito feia a roda pra dentro do S10. Uma característica dela, ó. Já arrumou também, ó. Já ajeitou, ficou certinho. Massa pra caramba, véi. É isso aí, então, gurusado. Inscreve aí no canal. Ativa o sininho pra receber notificação quando sair vídeo novo. Ô, Nantes, valeu. Sábado à tarde, o cara trabalhando aqui, ó. É nóis, pô. Nantescar. O Instagram é Nantescar também, né? Nantescar Marteirinho de Ouro. Nantescar Marteirinho de Ouro, gurusado. Só tô mexendo aqui agora nas caminhonetas. E é isso aí, então, turma. E um abraço, até o próximo vídeo. Tamo junto.